E tem aqui, olha só, o Festival Baú da Tati, celebrando muito forró em uma noite inesquecível. Uma matéria completa sobre o nosso amigo Pedro Arimatea, que fez a matéria, mostrando, olha só, as fotos do showzaço, com muitas participações também. O Baú da Tati teve a Eliane do forró, olha as imagens aí. Teve chuva, que abrilhantou também tudo isso. O Dorival Dantas, também o compositor do amor, desejo de menina e o povo participando, tirando foto. Inclusive, quem esteve lá foi a nossa amiga Carol Cruz, produziu uma reportagem muito especial. E a gente acompanha agora os detalhes de como foi mais uma edição do Baú da Tati. Os apaixonados por forró viveram uma noite única no Baú da Tati Girl, em Teresina, no último sábado. E nem a chuva impediu o público de dançar ao som dos grandes sucessos. Eu agradeceria o inverno no fundo do coração, que vai para o gente do cedo aqui. Aí está chegando agora, a gente entra a chuva, o cachorro, o cachorro, mas essa galera, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Foi muito bom, porque a gente começou cedo e estava chovendo muito, mas a galera que estava ali na frente, ela parecia uma multidão, sabe? Pouca gente ainda, mas uma multidão, então aquilo transmite para o cantor, o cantor transmite para o povo. E foi muito maravilhoso, eu estou aqui ainda com a energia assim a mil, dá para fazer uns três shows ainda. O show foi prestigiado por uma legião de fãs apaixonados, que acompanharam do início ao fim com muita empolgação. A ambição da noite preparou um espetáculo com atrações e surpresas, especialmente para o público. Com certeza hoje tem surpresa, sim. Aliás, a gente já amanheceu o dia, né gente? Debaixo de chuva, a galera já está banhadinha, tem mais ninguém com calor, porque a tarde estava quente, esfriou, olha que gostoso. E agora a gente vai construir o melhor balde forró do planeta. Tudo de melhor, você espera tudo de bom, porque hoje a gente vai... Hoje tem um ano que eu fiz baú aqui, né gente? Então a gente hoje vai compensar esse tempão aí e vamos para cima. A rainha do forró, Eliane, trouxe muito romantismo para o público. Eu acho que o amor é tudo, o amor na profissão, o amor à família, o amor a Deus em primeiro lugar. Então é o que me fortalece e que faz com que eu continue toda essa trajetória e deixe os fãs felizes, né? Com o romantismo, que é o que eu sei fazer, é o que eu gosto de passar para as pessoas. Muito amor! E falando em sucesso, não podia faltar os hits do poeta Dorgival, que não deixou o público parado. É sempre bom tocar aqui, aí debaixo da chuva, acho que foi melhor ainda. E somou, ajudou muito a galera, animou mais ainda. Eu acho que deu tudo certo, foi ótimo, foi perfeito, graças a Deus. Então quando você participa de um evento como esse, você realmente tem que erguer a mão para o céu, agradecer a Deus. E a todos vocês, a Calô, a Camarote, a Tati Guel, por uma oportunidade tão boa de tocar para uma plateia tão fantástica. O bão da Tati Guel trouxe forró para todos os estilos musicais, com seus convidados que marcaram gerações. Hoje a gente tem muita história boa para contar, e a gente tem aí uma horinha de show maravilhosa para a gente relembrar aquilo que não pode faltar. E claro, a gente deu seus baús da deseja para o baú da Tati. Eu acho que você fazer o que você gosta de verdade, com amor, com paixão pelo seu trabalho, a gente tem de volta, né? Tanto no Piau que você falou, o Brasil inteiro aí, então onde a gente passa e a gente recebe isso de volta de todo mundo. Obrigado pelo carinho. A gente tem uma frase que a gente sempre mantém aqui na Desejo, que é o amor não sai da moda. A gente tem essa geração para contar, dizer que o amor não sai da moda, e é por isso que todo ano a gente está aqui trazendo mais amor, cada vez mais amor, porque eu acho que é isso, fica e fica. E está passando de geração para geração, do pai, da mãe, para os filhos, né? Então, isso é legal, a gente vê os filhos chegarem para a gente, poxa, minha mãe me mostrou, eu gostei, ensinando a gente a gostar do que é bom. Hoje foram vários no hotel, que já são filhos dos nossos fãs, que já são fãs também da gente. Então, é realmente atemporal, de geração para geração. A gente fez um DVD que se transformou numa label, né? Que a gente vai rodar o Brasil inteiro, que é a label atemporal, que é o festival, o primeiro festival tão cobrado pelos fãs do Calcinha Preta. Terezina sempre recebe a calcinha com tanto carinho, estávamos morrendo de saudade. Estar aqui nesse palco hoje é uma alegria, juntamente com essa festa incrível que é o Baú da Tadiguel, temos muito orgulho de sempre estar junto com ela, que ela faz um trabalho incrível. Estar aqui nessa noite é um prazer. Foram mais de oito horas de forró e o público curtiu até o dia amanhecer. A gente fechando com chave de ouro o ano da calor aqui com o Baú da Tadiguel, a Tadiguel que não poderia faltar na nossa programação. E esse baú é um festival que a gente está trazendo seis atrações, né? Para quem gosta de forró, para quem gosta do forró das antigas, foi a melhor pedida que a gente teve esse ano. Então assim, a expectativa do público, os ingressos estão aí esgotados e a gente espera que entregar um grande evento aqui hoje. E para manter o público cheio de estilo, a Rosa Morena marcou presença cuidando do visual de todos. A gente está aqui com retoque de maquiagem para realçar ainda mais a beleza da mulherada. Tadiguel combina com glamour e a Rosa Morena então entrou com essa parte e ficamos muito felizes. São momentos que ficam no coração de todos os clientes e no nosso também. É Jequiti. Entrou fora o pagano do consórcio de 4R. Enfim, parabéns aí por mais uma edição do Baú da Tadiguel. Sempre acontecendo no final do ano, é muito bacana ver muitos forrozeiros que se divertiram em mais uma edição do Baú da Tadiguel. Muito forró, como disse aí os nossos entrevistados, mais de seis atrações. Muita gente aproveitou com certeza esse final de ano e esteve participando da festa. Muita gente aproveitou com certeza esse final de ano e esteve participando da festa.